Aí galera, olha o Gil Branco aí Próximo Pit Stop aí do canal Irmãos da Pesca Olha o que vai atravessando Vai fazer uma pescaria, o que vai atravessando ele a estrada ali Sucuri É um filhotão É um filhotão, né Anderson? Filhotão aí Esse tamanho já pega galinha, leitão Pega tudo Aí galera, mais um Gilzinho aí É lugar pra onde viaja Aí Ah, moleque, o Gilzinho tá cinza Tanta sujeira Olha galera Olha tudo Agora é uns pretão Trave aí Essa aqui, não Nascente aí da água Ih, meus amigos, ó Pedralzão aí E é nascente da água Escorrendo Lá pra baixo Também quer procurar uma madeira aqui pra nós fazer uma canoa Dificuldade aí Dificuldade aí galera Pra nós achar As madeiras pra fazer uma canoa Vê que tá o capim aí É nóis O vídeo de hoje é isso aí Que hoje tá muita chuva Me deu pescaria Nós vem aqui atrás da madeira pra Fazer uma canoa Acompanha aí Nossas viagens Nossas aventuras de hoje aí Não vai ter peixe, mas As outras madeiras lá Aventura aí pra nós É interessante Muito capim Olha lá Serrona aí Vamos abrir fora aí Pra vocês verem mais ar Mais chuva Nós estamos aqui longe da cidade Vamos retornar pra cidade É isso Muito capim Muita serra Olha aí galera Rio Branco Quem não conhece aí Estamos aqui sobre a ponte Do Rio Branco Olha aí galera Vamos lá Nós vamos uma trichão Olha aí Vindo muita chuva É isso aí meus amigos Hoje não teve pescaria Nós estamos aqui com A mão coçando aqui Pra nós fazer uma pescaria Aqui nesse rio Porque o cara é Rio Branco Mas hoje não vai ter como aí Que tá vindo muita chuva aí Nós estamos atrás de uma madeira Pra nós fazer uma canoa Como nós não conseguimos Voltar pra casa né Segunda-feira tem mais vídeo Pra vocês aí Valeu